Fala galera, estou aqui em mais um vídeo e no outro vídeo né galera, que eu postei, eu completei o passo, não foi? E eu ganhei muitas super fichas e hoje nós vamos girar muitas roletas galera, então já deixe seu like e se inscreva aí no canal Olha aqui, nós estamos com 675 pontos E galera, se vocês não viram o vídeo passado é melhor vocês verem, para vocês entenderem porque eu estou com tanta coisa né, aqui Então bora lá, eu vou primeiro galera, mudar o nome dos cabogás, porque isso é um bug né, eu acho Mas vai que funciona né, vou botar esse daqui E agora sim, está tudo mudado, está tudo mudado mesmo Vamos lá Nós vamos vir nessa daqui, porque eu estou precisando do anti-dash e o boxer meio, porque as outras duas eu já tenho Então bora lá, dá um primeiro giro, primeiro, bora lá Vê alguma coisa por favor Será? E Isso, 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 fica, 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 isso Isso eu estou precisando, olha Estou quase chegando, só mais uns 50 e pouco né Eu já consigo, bora lá Agora galera, eu vou ser, eu vou dar um giro de 10, galera De 10, logo, pronto, tem Bora ver O que vai vir, será, será, vem coisa boa Isso Agora falta menos Bora, 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 vem coisa boa E Ah Ignora, ignora Bora, 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 vem alguma coisa boa Vem, 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 vem Isso Nossa galera, isso está muito bom Bora, 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 bora Eu já estou com 65 daqueles pontos Ah, bom, mas foi um mítico né, mas eu já tenho Bora, 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 vem coisa boa, vem Só porque eu disse que tava bom, agora tá ruim Bora, isso, isso, isso Cinco Esse também eu tô querendo, setenta Bora, bora, falta pouco de tobogás Falta pouco Isso, bom, bom Anti-dash Bora lá, bora lá, bora lá Eita, quase que era cinquenta Acho que tá no penúltimo, né, giro Está, quase que era cinquenta de novo Último giro, né Acho que é E cinco, isso, boa Último giro, galera Olha, setenta e cinco Bora lá Desculpa aí pelo barulho, viu, galera Agora eu vou dar o Giro de Um primeiro Depois eu vou de dois Depois eu vou de três E assim vai, galera Viu? Olha Bora, 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 bora Isso, para Não, vai Isso passou, pelo menos Ufa Ufa, galera, ufa Agora bora, giro de dois De dois Bora, 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 bora Vem alguma coisa boa Não Galera Bora, 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 bora Por aí Deixe, deixe Não Olha, galera Agora eu vou fazer assim Eu vou girar três E vou Não vou ver O que vai vir Bora lá Três Acabei Três, três Três Faz assim Sai Sai Fechei Ó Agora tá girando Tá girando Tá girando E bora ver Do que caiu Será, 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 será E Ah, galera Bora Bora colocar a skin Do iniciante, né Bora ver Quanto falta Ainda tá no setenta e cinco Abre, galera Abre Tamo com duzentos, né Quanto que dá pra girar Com duzentos Quarenta Duzentos E dez Sete giros, galera Nosso último giro Bora Vem Fecha 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 E É só esperar É só esperar Agora Eu já sei que veio repetido Então dá pra girar mais uma vez E fecha Agora não veio repetido Nosso último giro, galera Bora lá E Não Ah, galera Não Por que, né Acho que agora vai ser difícil Pra nós completar Galera Só voltava mais vinte e cinco Estou bugaz Por que Vamos deixar ainda, né Nessa língua Porque nós temos ainda Eu vou girar ainda Com as roletas de gemas Peraí, galera Essa vai ser a nossa última esperança E essa também vai ser Nossa Penúltima esperança Bora lá, galera Vinte e cinquenta, né Vou girar duas vezes E Fecha Vou girar mais uma vez E fecha Eu quero esses eus, galera Eu tô fazendo isso mesmo Porque eu quero ter essa skin dos eus Última aí Foi Agora vai vir sim, galera A skin dos deus E Não Opa, mas liberamos uma skin Do Minotauro E as lindárias A da Medusa Só conseguimos oito Mas tudo bem, né, galera Liberamos uma skin Que é a do Minotauro Pelo menos, né Pelo menos isso Nem estampolgais Bora ver o que tem aqui Pra eu fazer Opa Bora ver Bora ver Bora ver Bora ver Galera Eu acho Isso aí é multi Bora ver Bora ver Bora ver É, galera Não tem mais nada Pra nós fazer Mas esse vai ser Nosso último giro Ah, galera Dei, dei Tô nem aí Tô nem aí Vem, Zeus Por favor, Zeus Bora Galera Levanta as mãos aí Bora me ajudar Vem, Zeus 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 Vem Vem, Zeus Não Galera Ah, galera Acho que veio Esse Minotauro De novo Nossa última esperança É, galera Então esse foi o vídeo, né Obrigado por terem assistido E tchau 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 Tchau